Eu vou revelar mobs de Minecraft capturados na vida real! E esses daqui vão ser mobs e suas versões assustadoras! Então bora começar porque tem bastante mob pra gente revelar! Tem Strider, tem Enderman, Cavalo Esqueleto, tem bastante coisa! Mas bora começar com um mais tranquilo, e eu acho que vai ser essa ovelha aqui! Então a gente aperta esse botão e vai começar a girar uma roleta! Cuidado que cair nessa roleta, a gente vai ter que coletar pra desbloquear o mob! Bora lá, bora lá, tá parando, tá parando e... parou! 64 pedras! Beleza, vambora! Caraca, os negócios de mob estão embaixo de uma vila, agora que eu vi! Que loucura, cara! Tem uma vila aqui em cima! Agora dá uma olhada pra ver se a gente acha alguma coisa nela! Acho que não vai ter nada de útil por enquanto! Ah, uma coisa que tem é feno, vou pegar porque já vou começar a ficar com fome! Então a gente já tem feno pra fazer pãozinho! Então agora procurar alguma árvore pra pegar madeira! Ó, tem árvore aqui! Só pegar as madeirinhas, depois a gente faz uma picareta de madeira, vou fazer também os nossos pãezinhos! Nossa, tem bastante feno aqui também! E agora a gente precisa pegar as pedras! Tem bastante pedra aqui! Bora pegar essas daqui mesmo! Eu vou pegar essas pedras e aí eu vou fazer uma picareta e um machado de pedra! Pra facilitar pra caramba! Agora é só a gente pegar as nossas pedras! A gente vai precisar de 64! Cara, tem um villager acompanhando a nossa mineração, não sei porquê, mas ele tá aqui! E aí villager, quer minerar também? Calma aqui ó, eu vou te dar uma picareta de madeira pra você minerar! Acho que ele não quer não! Já pegamos metade das pedras! Nossa, tem um monte de carvão aqui no meio do caminho! Eu vou pegar porque vai que a gente precisa! Faltar muito pouco, cara! 60, 61, 62 e 64 pedras! Finalmente! Gastou quase toda a nossa picareta! Mas pelo menos a gente vai poder desbloquear o nosso primeiro mob! E tá logo aqui embaixo! E vai ser a nossa amiguinha ovelha! Então a gente joga todas as 64 pedras aqui! E será que desbloqueou? Desbloqueou! Ah, cara! Olha isso! É uma ovelhinha fofinha! Ela tá presa! E ela tá pedindo pro cara apertar o bloco pra soltar ela! Mas aí... Pera aí! Ele apertou o botão! Galera, isso realmente foi assustador! Ao invés de ele apertar o bloco que ia salvar a ovelhinha, ele apertou o bloco a alavanca errada! E aí a ovelhinha caiu na lava! Tadinha dela, cara! E realmente, ela é bem realista! A ovelhinha em si não é assustadora, mas, cara, olha isso! Tadinha dela! Então já bora escolher o nosso próximo! E eu acho que pode ser esse esqueleto aqui! A gente aperta o botão e gira a roleta! Vamos lá, esqueleto! Pede coisa fácil! Vamos lá, roletinha! Coisa fácil! Coisa fácil! Tá parando! Tá parando! E parou! Ah, cara! 20 lãs brancas! Ah, beleza! Acho que eu tinha visto algumas ovelhinhas aqui em cima! Então bora lá pra nossa missão de pegar as lãs! Tá, tem bastante ovelha aqui! Só que eu não quero pegar matando elas! Acho que é mais fácil a gente pegar com tesoura, né? E tem iron golem aqui! Então, ao invés de matar as ovelhas, a gente pega o ferro do iron golem! Então vem cá, iron golem! Vamos acabar com ele! E aí os ferros que eles dropar, a gente faz uma tesoura! E bora lá pegar as lãs brancas aqui das ovelhinhas! Vem cá, ovelhinha! Vem cá, ovelhinha! Toma essa... Mais ovelha ali! Preciso de 20 lãs, cara! Nossa, tem bastante ovelha aqui! Vai ser tranquilo cumprir essa missão! Ó, já pegamos 12, 14, bastante lã! Ih, já foi 20 lãs! Caraca, foi muito rápido! Achei que ia demorar mais, mas tranquilo! Vambora! 20 lãs e agora a gente já pode desbloquear o nosso próximo mob! Que vai ser o esqueleto! Vamos então jogar todas as lãs aqui! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vai, vai, vai! Desbloqueou? Desbloqueou! Eita! Olha isso, galera! Olha o tamanho desse esqueleto! Ele é tão grande que tá, tipo, nas alturas das nuvens, cara! Cara, isso daqui é muito gigante! Cara, pra vocês terem noção, ele já tá na altura das nuvens, mas é só a canela dele que já passou pras nuvens... Cara, que bizarro! A perna do esqueleto já é na altura das nuvens! Que doideira! E é um esqueleto bem bizarro e assustador! Caraca, ele já tá de noite aqui, eu nem tinha visto! Que coisa bizarra! E o pior é que tá ficando cada vez mais assustador mesmo! Bora nesse peixe aqui! Esse peixe tá meio empolgado, hein? Vamos descobrir a versão assustadora dele! Aperta o botão e gira a roleta! Vamos lá, vamos lá! Coisa fácil! Tá parando, tá parando e... Parou! Dez ferros! Tá, beleza! Não vai ser muito difícil esse desafio! Que é a coisa que a gente vai precisar de uma caverna pra minerar! Eu acho que lá embaixo deve ter alguma coisa! Agora dá uma olhada! Opa! Ah, tem aqui, ó! Ih, boa! Uma caverna! Perfeito! Carvão a gente já tem bastante! Agora eu preciso encontrar ferro, né? Ó, tem ferro aqui! Opa! Tem mais um aqui! Beleza! Dois! Melhor que nada! Opa! Tem mais coisa aqui! Ai, caraca! Tem um zumbi! Sai fora, zumbi! Nada aqui! Vamos ver se tem mais coisa aqui! Também não tem nada! Opa! Tem ferro aqui! Nossa, aqui tem bastante! Por favor, tenha 20! Na real não é 20 ferros! Eu tava na cabeça que era 20 ferros! Na real é 10! Então a gente já tem os 10 ferros aqui! Caraca, tem até mais de 10! Perfeito, cara! Eu vou até pegar aqui pra, cara, deixar já pronto! A gente precisar de mais corrigir e já tem ferro o suficiente! Agora eu vou pegar pedra pra fazer as fornalhas! Ai! Nossa, que susto! O que eu tinha caído nas backrooms? Vai virar só uma caverna, mas... Agora eu vou fazer as fornalhas! E colocar todos os ferrinhos pra esquentar! E pronto! Já esquentamos os nossos ferros! Agora é só voltar pra superfície! Pra desbloquear o nosso próximo mob! Eita! Eita! Minha picarida quebrou! Quando aqui tem ferro de sobra, dá pra fazer uma de ferro! Vambora! Agora lá, tá chegando! Eita, cara! Ainda tá de noite! Mas eu acho que tá tranquilo! A gente já consegue liberar o nosso próximo mob, que vai ser o peixe! Esse peixe todo bugado aqui! Vamos então jogar todos os ferros aqui! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vai, 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 vai! Desbloqueou? Desbloqueou! Olha isso, galera! Olha esse peixe! O peixe flutuando no meio do nada! Que coisa bizarra! E agora o cara vai sair... E ele achou a mamãe! Olha o tamanho disso! Caraca! Que medo, cara! Não faz nenhum sentido esse vídeo! Primeiro aparece um peixe flutuando, aí depois o cara sai... E aí ele olha pro oceano e tem um, sei lá, mamãe peixe gigantesca! Olha o tamanho disso! Olha os dentes dele, cara! Que coisa assustadora! Credo, cara! Vamos logo pro próximo mob! Eu acho que pode ser... Deixa eu ver... Cara, eu acho que vou nesse zumbi bebê! Eu tô curioso! Um zumbi bebê na vida real! Vou apertar o botão e girar a roleta! Vamos lá, vamos lá! Coisa fácil, coisa fácil! Tá parando, tá parando! E parou! Ai, 10 carnes de porco! Tá, beleza! Pra pegar nosso machadinho, porque a gente vai ter que procurar porco! Não faço a mínima ideia de onde eu vou achar! Mas aqui em cima com certeza deve ter alguns! Porquinhos! 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 Cadê vocês? Tem longola, em ovelha, por enquanto nada de porco! Será que não tem porco aqui nesse mapa, cara? Não é possível! Tem até burro! Ah, finalmente! Vem cá, porquinhos! Tá, duas carnes! Opa, mais duas! Cinco! Caraca! Falta só mais cinco! Oito! Falta só duas carnes, cara! Por favor, porquinho! Duas carnes! 10 carnes de porco! Perfeito! Caraca, cara! A gente deu muita sorte agora, sério! Nossa, olha esse buraco! Que doideira! Um buraco perfeito! Que negócio estranho! Parece que foi feito com algum mod, sei lá! Mas vamos embora! Vamos desbloquear o nosso próximo mob, que vai ser o nosso amigão zumbi bebê! Ele tá logo... Ai, aqui embaixo! Nossa, tem muito dano! Não devia ter pulado assim, não! Vamos jogar todas as carnes de porco aqui e ver se vai desbloquear! Será? Opa, opa! Desbloqueou! Caraca! Eita! Olha isso, cara! É um bicho igualzinho zumbi bebê! Ai! E tinha mais um do outro lado! Que susto! Cara, realmente é tipo um zumbi bebê mesmo! É um bichinho cabestudo com uma cara bizarra de zumbi! Caramba, eu nunca achei que ia ver um zumbi bebê na vida real e eu nunca achei que ele ia ser tão adotador assim! Ainda bem que isso daqui deve ser só uma animação ou sei lá, mas tá realmente ultra realista! Vamos logo pro próximo! E eu acho que vai ser esse Enderman aqui! Aperte o botão e gira a boleta! Vamos lá, Enderman! Cai a coisa fácil, por favor! Opa, tá parando! Tá parando! E parou! Ah não, cara! Cinco diamantes! Não, não é possível! Acabei de sair da caverna e agora vou ter que voltar pra pegar diamante! Mas tudo bem, cara! Nossa, cinco diamantes! Quero ver como que eu vou conseguir achar diamante aqui, cara! Ai! Que isso? Um esqueleto! Qual foi, esqueleto? Sai fora! Caramba, que susto! Eu tava olhando pro zumbis e apareceu um esqueleto do nada! Vambora! Agora a gente tem que achar nessa caverna gigantesca! Cara, que caverna enorme! Tem que achar diamante aqui! Acho que não vai ser difícil porque essa caverna aí é muito grande! Olha, tem redstone! Por enquanto nada de diamante! Oi, caramba! Deep Dark, hein, galera? É, começou a ficar perigoso! E tem perigo do Warden aparecer a qualquer momento! Ai, caramba! Não posso ficar fazendo muito barulho! Opa, tem diamante ali em cima! Achamos o nosso primeiro diamantinho! Opa, tem mais! Caraca, beleza! Já são dois diamantes! Três, quatro... Mentira! Cinco diamantes! Perfeito, cara! Vambora! Nossa, já tá de noite de novo! Vambora desbloquear esse Enderman! Então a gente joga todos os diamantes aqui! Engoliu todos! Será que desbloqueou? Desbloqueou! Eita! Eita! Galera, olha isso! É tipo um Enderman bizarro, gigante! E aí? Que isso? O que aconteceu? Cara, será que na vida real o Enderman se teleporta desse jeito? É um jeito bem bizarro de sair! Teletransportar, cara! Ele meio que buga! Olha isso! Fica tudo estranho! E começa a se mexer e voar! Que coisa bizarra! Sério, muito assustador! Parece até uma criatura do Trevor Henderson! Pior que eu acho que deve ser, mas parece muito um Enderman! E só falta dois móveis pra gente revelar! Cavalo Esqueleto e Strider! Hora de cavalo Esqueleto! Aperta o botão e gira a boleta! Vamos lá, cavalo Esqueleto! Que coisa fácil, que coisa fácil! Vai! Tá parando, tá parando e... Parou! 64 pepitas de ouro! Como que eu vou achar isso daqui no Overworld? Vai ser impossível! Cara, eu acho que eu já sei! A gente vai ter que ir pro Nether! Que aí vai facilitar muito a nossa vida! E eu acho que é isso que eu vou fazer! Bora começar! Primeiro, eu preciso fazer um balde! Tudo bem que eu tenho um ferro aqui sobrando! A gente faz um balde pra pegar água! E aí, com um balde de água, a gente vai poder fazer um portalzinho de speedrun! A gente entra naquela caverninha que a gente achou! E aqui tem cascalho! Beleza! Boa! E dá pra fazer o isqueiro! Ó! Beleza! Perfeito! Fringe e pronto! Isqueiro feito! O último passo é achar lava! E lá naquela cavernona tinha laguinho de lava, se eu não me engano! Bora encontrar ela de volta! Opa! Achei a caverna! Descei aqui com cuidado! E agora é só procurar um lago de lava por aqui, que com certeza deve ter algum! Eu acho que eu escutei barulho de lava por aqui! Um jeep dark... Ah! Tem diamante! Agora a gente vai achar mais diamante fácil! Ah! Tem lava aqui embaixo! Tá! Beleza! Perfeito, cara! Agora... O que é isso? Alguma coisa aqui? Sei lá! Vambora! Fazer o nosso portal! Coloca a pedra aqui! Agora vem a parte mais chata! Precisamos achar a pepita de ouro! E tem bastante pepita de ouro no Nether! É o que mais tem! Ó! Já temos quatro e a gente precisa de um pack delas! Ai! Que susto! Nossa, cara! Hoje eu tô só tomando jumpscare! Sério! Sai fora! Beleza! Vambora! Continuar pegando as nossas pepitas! 16, 20... Cara, tem Gash aqui! Ai, eu tenho... Olha que flecha! Gash, você vai ver! Vem! Aparece aqui, Gash! Toma essa! Que isso! Não matou! Mais uma! Errei! Agora vai! Agora vai! Cara, eu não acredito que eu errei todas as minhas leixadas! E o problema são esses piglins, cara! Eu não tenho nada de ouro! Então eles vão querer me atacar! Nossa, olha quanto! O Ravanger! Me ajuda aí, cara! Eita! Eles estão distraídos com o Ravanger! Vambora! Vambora! Uns 32, cara! Estão na metade! Ai! Não, 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 não! Um coração, cara! Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para o VWord! Vamos voltar para o VWord e dar uma respirada! Pronto! Recuperei bastante vida! Cara, eu tenho um pão! Cara, será que não vale a pena a gente fazer alguma coisa de ouro? Não é ou não? Vambora! 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 É só focar! Volta para cá! Ah, eles desespawnaram! Cara, eu não tinha pensado nisso! Se a gente sai e volta, meio que recarrega e eles desespawnam! Vamos lá! Vamos lá! Foca! Foca! 49, 52... Mais lá embaixo! Aqui, aqui, aqui! Ai! Caramba! Vambora, vambora! Preciso de bloco para subir! Sobe aqui! Sai fora, Piglin! Nosso último pãozinho, galera! É isso! Vambora! Vamos voltar para o portal e temos a nossa 64 pepita de ouro! Chegou a hora de desbloquear o cavalo! Cavalo esqueleto, né? Bora jogar as pepitas aqui! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Pô, e será que desbloqueou? Eita, desbloqueou alguma coisa! Cara, é uma escada! Tem um cara com uma lander... Galera, ali! Ali! Olha isso! Que coisa assustadora! Cara, isso está muito realista! Será que isso aqui é real? Olha isso, cara! O movimento do cavalo esqueleto está muito assustador e muito realista! Isso aqui está parecendo até o Long Horse do Trevor Henderson! Olha isso, cara! Que coisa assustadora! Sério, esse foi o cavalo esqueleto mais bizarro que eu já vi aqui na nossa série! Ainda bem que não tem porão na minha casa, que eu não queria dar de cara com um cavalo esqueleto assustador e bizarro que nem esse! Mas, finalmente, chegou a hora do último mob, que é o Strider! Você só tem um item na roleta? Bora apertar e ver qual que é esse item! Está parando, está parando e... Parou! Morrer pra um Ghast! É sério, cara? Eu acabei de sair do Nether! Não acredito nisso! A gente vai ter que voltar lá pro nosso portal pra conseguir desbloquear o último mob! Mas tudo bem, é só morrer pra um Ghast! É a coisa mais fácil do mundo! Pra achar ele... Tem um ali! Eu ia falar que pra achar um Ghast eu preciso ir num lugar... Ai, pera! Eu estou desviando! Não é pra dizer, ah, preciso morrer pro Ghast! O único jeito de morrer pro Ghast é tomar bola de fogo! Sai daqui! Nossa, tem um Magma Cube aqui! Eu tenho que morrer pro Ghast! Mas, Ghast, eu estou com o meu coração! Eu não posso morrer pro Magma Cube! Beleza! Caraca! Eu quase morri pro Magma Cube ou pro fogo que estava do lado! Caramba! Uma missão muito simples, eu quase dificultei ela! Mas, sei lá, o Pixar morreu pra uma bola de fogo do Ghast! Então, eu morri pro Ghast! Agora é só respawnar! E será que o último Blobby desbloqueou? Não sei! Vamos descobrir! Vamos ver se desbloqueou! Opa! Tem uma coisa aqui! Caraca, galera! Olha isso! Assim, não é 100% parecido com o Strider, porque tem quatro patas! O Strider só tem duas! Mas, cara, parece muito mesmo! Lavagante! Que coisa assustadora! Sério, olha isso! E ele é gigantesco! Parece que realmente veio do Nether da vida real! Ó, os pelinhos também! Igualzinho o Lavagante, cara! E tem uns pelinhos no corpo! Cara, que negócio bizarro! Tem um tornado ali atrás? Eu acho que sim! Ele é tão poderoso que nenhum tornado consegue impedir ele! Que loucura! Realmente, esse daqui foi bem assustador! E foi o último da nossa lista! Agora, eu quero saber de vocês! Comenta aí embaixo qual é o mob que você mais curtiu aqui no vídeo e mais achou assustador! E se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal! A gente vai indo! Até a próxima! E tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho